Quais são hoje os principais entraves de regulatórios para os provedores de internet no Brasil? A maioria dos provedores de internet no Brasil são pequenas e médias empresas. A estrutura regulatória que a gente tem, particularmente de telecomunicações, ela não é feita para pequenas empresas. Então, o que você tem? Você tem uma estrutura complexa, são muitas regras, muito sofisticadas, muito onerosas, que a maioria dos pequenos não tem condição de atender. E a concentração de regulamentos em torno de serviços que são prestados em regime privado está aumentando. Toda a estrutura regulatória, a gente imaginou, sempre teria uma regulação extremamente forte no regime público, que seria o STFC, e uma maior liberdade, uma maior flexibilidade nos outros serviços como o SCM. E, ao contrário, o SCM está hoje tão regulado ou mais regulado até do que o próprio STFC. Como mudar isso? Quer dizer, a questão é, a gente tem o SCM muito regulado, a licença única, o que pode vir aí para favorecer os provedores de internet? Porque também o mercado mudou. Então, como atualizar esse provedor de internet que hoje não quer fazer só acesso, por exemplo? Bom, primeiro, o provimento de internet é uma coisa que eu acho que a própria Anatel não conseguiu entender ainda como é que funciona. Então, eu vou dar um exemplo a você. Você tem em casa a possibilidade de ter um serviço sem fio, que é o Wi-Fi, que você instala na sua casa, e que, na verdade, poderia ser compartilhado com o seu vizinho, com os seus vizinhos, etc. A Anatel entende que você não pode compartilhar o Wi-Fi, a não ser que você seja um prestador de serviços de telecomunicações. Então, você imagina, aquilo que poderia ser um pequeno provedor, uma pequena atividade de provedor, compartilhando o Wi-Fi entre várias pessoas e ter mais gente, só se tiver uma licença de SCM. E aí tem que ter calcente, tem que ter atendimento, aquelas regras todas. Então, primeiro, eu preciso entender um pouquinho melhor. Se eu botar um hotspot de Wi-Fi na rua, precisa ter uma licença de SCM. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, fez lá as praças digitais, precisou contratar uma empresa de SCM para ativar um Wi-Fi na praça pública. A prestação deste serviço, comparado com a prestação do STFC, ou do serviço móvel pessoal, ela é muito mais simples, ela é muito mais leve, em termos de obrigações, deveria ser, do que os outros. E isso não acontece. Então, você cada vez trata mais, chama de banda larga, não chama de provimento da internet, chama de banda larga e complica a regulamentação. Então, exemplo, o Ofcom tem uma regra muito interessante. O Ofcom tenta desregulamentar pequenas e médias empresas. O Ofcom tenta tirar regras. Cada vez que ele cria um regulamento novo, ele elimina outros dois. A licença única na Anatel, a gente está concentrando os regulamentos. Então, quando você junta, no mesmo regulamento, STFC, SMP e SCM, você está juntando coisas completamente diferentes, e óbvio que o regulamento acaba do tamanho do SMP e do STFC. Aí a empresa de SCM acaba tendo que virar um gigante. Eu acho que isso é um impeditivo muito grande. A clandestinidade acontece muito, primeiro por desconhecer a regra. Era isso que eu queria perguntar. A gente ainda tem muito provedores de internet ilegais no país. É isso, o número está diminuindo, mas ainda existe. Quer dizer, isso é uma consequência dessas regras mais duras, no seu ponto de vista? Sim, e falta de conhecimento das regras. O que a Anatel achou que resolviu o problema? Baixar o preço e criar uma licença barata. O problema não é pagar a licença. O problema é quanto custa manter uma operação com um monte de obrigações que ele tem para fazer depois. Então, exemplo. Taxa de Fistel. Ninguém comenta taxa de Fistel. A lei do Fistel é muito antiga. Ela não inclui o SCM. Se você procurar na tabela do Fistel, o SCM não existe. E você recolhe taxa de Fistel do SCM pelo SMP. E o SMP não tem nada a ver com o SMP. O SMP, na maioria dos casos, é rede fixa. O SMP é rede móvel. Bom, mas tem que pagar a taxa de Fistel. Tem que cadastrar a estação e pagar. Então, de novo, vou compartilhar meu Wi-Fi no prédio. Então, aquilo vira uma estação e tem que pagar Fistel. E se estiver compartilhando e tiver receita com isso, tem que pagar Fust e Funtel. Então, fora isso, você paga. O ICMS tem que pagar os outros tributos e as outras obrigações. Mas, é muito confuso para um pequeno prestador esse bando de coisa que tem para pagar. Quando ele discute o preço do boleto, para tentar fazer mais barato, e aí, de repente, aparece uma cobrança. Vou arbitrar a sua receita mensal e te cobrar 1,5% do seu faturado aqui de Fust e Funtel. O cara diz que é completamente perdido. Então, assim, eu acho que a estrutura regulatória é muito complexa para coisas que, no provimento de internet, tem coisas que seriam muito simples. Os pequenos são coisas muito simples. O SCM precisa mudar? Porque, por exemplo, uma das questões que mais afeta os provedores foi, e hoje nem tanto, mas já foi, e até pode ser ainda, a questão do plano de numeração do VoIP, que nunca saiu do papel. Enfim, o que precisa fazer para o SCM ficar mais próximo dos provedores, ou os provedores têm que sair do SCM, na sua opinião? Eu acho que o que o provedor precisa é de uma outra licença. A licença de SCM não foi criada para isso. Eu me recordo, porque eu estava lá na tela ainda, a licença de SCM foi discutida o seguinte, a gente tinha várias licenças de serviços de comunicação de dados. E aí, ao invés de ter um monte de licenças, era para concentrar tudo numa licença só. Então, é SCM, é Serviço de Comunicação de Dados. Provimento de internet e Serviço de Comunicação de Dados não são a mesma coisa. Então, volto a dizer, ter alguns rádios Wi-Fi, que são uma licença desnecessária de rádio frequência, quer dizer, não precisa participar de edital de rádio frequência, não precisa comprar a frequência, não precisa pagar pela frequência. Instalar isso em alguns pontos da cidade, para dar acesso à internet, e aí tem que atender um regulamento, que hoje, por exemplo, se você for olhar o regulamento geral, por exemplo, o mais recente, o regulamento geral de direitos do consumidor, tem 115 artigos. Dispensa pequenos provedores com um certo número de terminais, mas cria uma expectativa de que a prestação de serviço, a qualidade do atendimento do consumidor é padrão. Não vai ser padrão. O cara que presta serviço de provimento da internet na Rocinha, não tem call center. Não tem, vai dar número de protocolo para atendimento do cliente, não faz essas coisas. O provimento é algo mais comunitário. A internet tem uma outra característica. Mas como também garantir a esse cidadão da Rocinha, que contrata um serviço desse provedor que não vai ter o call center, que ele vai ter um serviço de qualidade? Olha, eu acho assim, na prática. Tem muitos destes serviços que são melhores do que todos aqueles outros que têm os parâmetros de qualidade controlados. Por quê? Porque a relação entre quem presta o serviço e o cliente é muito próxima. É o olho no olho. Eles vivem juntos. Ele não vai a um call center para reclamar, porque ele vai na casa do cara que presta o serviço para ele reclamar. Então, essa relação muda a forma de prestar o serviço. Ele acaba fazendo uma coisa com um pouco mais de respeito, porque é um amigo dele, é um colega, é uma pessoa que ele convive. Está na comunidade com ele. Vou te dar um exemplo. O que eu defendi, mas a Natal nunca escutou. Rádio ou táxi? Você tem uma licença para rádio ou táxi? O que é? É uma licença para o cara que está no táxi poder falar por rádio com uma operadora. Não é muito diferente do que você faz para prover acesso à internet. Essa licença é muito simples. Não tem controle, não tem qualidade, não tem nenhum processo sofisticado. Isso é muito mais o tipo de licença que o provedor precisaria do que a licença do SM. Exemplo. Precisa fazer interconexão do SM? Ele não vai fazer interconexão nunca. Ele não vai tratar disso. Precisa numeração para o SM? Só se ele quiser fazer serviço de voz. Na minha opinião, se ele for fazer serviço de voz, o que acontece? Ele vai acabar caindo nas regras do STFC. E a Natal nunca deu numeração para o SM porque ela não sabe como resolver o problema. Quando o SM foi criado, houve um alerta. Posso fazer serviço de voz via rede de comunicação de dados? Pode. Mas não pode bagunçar a regulamentação do serviço que é concessão. Então, se botar numeração, o SM vai ficar com regulamento igual ao do STFC. Vai ficar pior. Então, acho que não é esse o caminho. O pessoal também não sabe como é que trata uma voz que não seja telefonia. Eu acho que se perguntar por que o Skype funciona, é porque não tem regulamentação em cima dele. Se botar a regulamentação, o Skype vai parar de funcionar no dia seguinte. Então, eu acho assim, o pessoal tem que pensar mais em desregulamentar a atividade. A internet não precisa desse bando de regulamentação que o pessoal fica sempre imaginando criar. Dentro dessa regra, como é que você vê o impacto do marco civil da internet, já que você diz que precisava desregulamentar mais? O marco civil regulamenta ou desregulamenta? Eu acho que o marco civil tem duas faces. Uma que é apresentada como um avanço, que na verdade estabeleceu um direito, na minha opinião sempre existiu. Eu não acho que a internet seja um mundo diferente do mundo real. Eu acho que a internet é só uma ferramenta. Então, tudo que vale para o mundo real, vale na internet. E o que o marco civil, na verdade, adentrou, são particularidades que não têm a ver com a internet. Você viu na palestra do Demi hoje e achei muito interessante. Neutralidade. Neutralidade, é óbvio que a gente quer neutralidade não só no serviço de telecomunicações, mas em qualquer serviço. Eu imagino que se você pensar qualquer prestação de serviço em que o prestador pode criar planos distintos dependendo da sua escolha, mudar o preço, etc., tirar sua liberdade de escolha, isso não é válido em lugar nenhum. Mas o marco entrou nessa discussão. Qual é o problema? Ela não terminou ainda e eu não sei se a gente vai ter neutralidade. Se, depois dessa discussão toda, a neutralidade cair por terra, aí aquilo que não era oficialmente dito passa a estar escrito de uma maneira oficial. Então, não tem mais neutralidade. Então, para mim, o marco civil criou esse risco. Eu não tinha uma regra antes que garantia a neutralidade. Mas a regra de mercado, ou aquilo que as pessoas praticavam, era o que estava sendo usado. Quando eu passei a escrever a regra, agora o grupo que defende o não e o sim, vão morrer até o último minuto para fazer prevalecer a sua opinião. E ela vai prevalecer. A que for definida é a que vai acabar prevalecendo. Então, eu acho isso um risco. A outra coisa no marco civil que eu não achei muito legal foi você começar a entrar no mérito do uso da internet. O uso da internet, eu fiquei até chateado, porque eu vi na comemoração do marco civil o pessoal dizendo que a vingança pornográfica agora estava proibida pelo marco civil. Eu acho que é muito pouco para o marco civil se preocupar com isso. Acho que não é isso. O uso indevido da internet, lógico, as pessoas têm que ser responsabilizadas de alguma forma, mas eu acho que não é o marco civil que regula isso. É o comportamento e o dia a dia do cidadão dentro da sociedade. A internet é só a ferramenta. Então, o meu receio é que o marco civil seja, eventualmente, um marco para começar a regulamentar a internet. A gente já tem no marco, por exemplo, a previsão de um decreto. De uma regulamentação por decreto. Aí o pessoal já está discutindo se vai ouvir a Anatel, se vai ouvir o CGI, querem uma consulta pública à sociedade. Vem aquela pergunta, eu não sei o que vem depois disso. Então, eu vou aguardar, mas eu fico preocupado, porque eu acho que abre a porta para ter mais regulamentação.